Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática, né? Hoje é a aula número 2 da semana, né? E nessa aula de hoje, nós iremos aprofundar os nossos assuntos um pouco mais sobre fração, ok? Hoje a gente vai identificar uma fração aparente com número natural, né? Uma fração aparente, né? Onde tem a divisão com números naturais, ok? Então, vamos ajustar aí os nossos combinadinhos, né? Vamos aí colocar a nossa concentração hoje só na matemática. Lembra nas aulas anteriores, né? Que nós estudamos um pouquinho sobre a matemática em textos, né? Onde falava da importância, né? De entender matemática através dos textos, né? Que matemática não é uma disciplina tão difícil assim, né? Não é uma questão de só gênios que aprendem, né? Pelo contrário, quando a gente pratica muito, né? A gente consegue desenvolver com mais facilidade os conhecimentos da matemática, sabia? Então, né? Matemática é pra todos, todo mundo tem capacidade de desenvolver as habilidades, né? E o conhecimento nessa disciplina, né? Que é tão, diríamos assim, assustadora, né? Quando fala em matemática, todo mundo se assusta. Mas tudo bem. Vamos pegar aí o seu caderninho, o seu livro, abrir aí na página 142 e 143. Tendo aqui como objetivo, né? Identificar e representar uma fração aparente, ok? Então, pra gente tentar identificar e representar, a gente precisa saber o que é essa fração aparente, né? E quem disse que a matemática não tem conceito? Tem sim, né? Nós estudamos na aula anterior, né? Nas aulas, nos vídeos anteriores, ok? Então, vamos lá. De olho aqui. A fração aparente. O que é essa fração aparente? Quando o numerador é um múltiplo do denominador, né? Então, a fração com o número natural. Lembra vocês a representação, por exemplo, numerador e denominador. Então, uma fração aparente é quando o numerador, ele é múltiplo pelo seu denominador. Ou seja, quando a gente pode dividir, né? Então, vamos entender um pouquinho mais aqui? Deixa eu colocar aqui uma fração. Vamos prestar atenção aqui. Nós temos aqui essa representação, esse círculo. E aí, nessa fração como um todo, eu dividi aqui em quatro partes iguais. E aí, eu vou representar aqui, né? Eu vou representar essa fração, ok? Então, eu representei todas as suas partes. Então, ficaria como aqui essa fração? Quatro quartos, né? Não é assim a leitura da fração? Quatro quartos. Também nós estudamos a leitura da fração na aula anterior, né? Então, vamos lá. Então, aqui é a representação como um todo. O numerador aqui pode ser múltiplo do denominador? Quatro dividido por quatro? Quatro dividido por quatro dá um. Uma vez quatro, quatro. Então, o resto é zero. Então, quando o meu numerador é múltiplo do denominador, aí nós temos uma fração aparente. Vamos aqui colocar outro exemplo, né? Para a gente compreender um pouco mais, né? E aí, eu vou pegar aqui e dividir aqui. Uma fração dividida em três partes iguais, ok? E aí, eu vou representar, né? O quê? Uma fração representa por três. Pode eu chegar aqui e representar três. Vai ficar com três terços, né? Então, três dividido por três. Pode. O numerador, ele é múltiplo do seu denominador? Sim, então, olha. Três dividido por três dá uma vez três, três. Três menos três, zero. O resto, né? Então, quando o nosso numerador, ele é múltiplo do denominador, né? Quando a gente pode dividir por ele, aí é uma fração aparente. Tudo bem? Até aí, tudo ok? Então, vamos agora partir para o nosso livro, né? Então, vamos aí para o livro. Lembrando que a fração aparente, né? O numerador, ele é múltiplo do seu denominador. Por exemplo, oito oitavos. Pode ser uma fração aparente? Você divide oito dividido por oito? Divide. Uma vez oito, oito. Oito menos oito, zero. Entendeu? O múltiplo, o número, né? O numerador, ele é múltiplo do seu denominador. Você pode dividir, ok? É isso que eu quero que vocês entendam, que é uma fração aparente. Vamos agora pegar o livro de vocês. Na página 142. Vamos lá. Aí diz assim, item um, viu? O item um da página é 142. Observe o que aconteceu na casa de Bernardo e Cauã e, em seguida, faça o que se pede, né? Aí diz assim, nós temos o primeiro quadradinho onde, antes, Bernardo, ele observa essa fatia, né? No caso, essa pizza, dividida em quatro partes, né? Então, vamos aqui. Olha. Então, a pizza é dividida em quatro partes, né? Depois, Cauã diz assim, você comeu uma torta inteira, né? Aí, Bernardo responde, eu só comi quatro quartos dela. Significa que ele comeu a pizza toda, né? Ele só deu a resposta de forma fracionada, né? Aí diz assim, item A. Bernardo comeu a torta todinha? A torta inteira? Sim, né? Ele comeu a torta inteira. Item B. Quatro quartos, olhem, quatro quartos da torta são mesmo que uma torta inteira? Sim, isso mesmo, ó. Aqui é a torta, né? No caso, a torta, eu falei pizza, né? Mas é torta. A torta está dividida em quatro partes, né? Ele não comeu só uma, ele comeu todas as partes. Então, como ficou a fração? Quatro quartos. Então, significa que quatro quartos é a mesma coisa que uma unidade inteira? Isso. Isso. Aí você vai botar o quê? Um aqui. Item C. Quatro quartos representam inteiro ou uma unidade? Sim. Por exemplo, quatro dividido por quatro, uma vez quatro, quatro. Então, significa o quê? Que quatro quartos representa um inteiro, uma torta inteira, né? E aí, esse numerador, ele é múltiplo do seu denominador? Sim. Quando você pode dividir, né? E aí, significa que quatro quartos é uma unidade inteira. Vamos fazer a segunda questão para aprimorar mais? Ok. Preste atenção. Não é difícil, né? Aí, lembrando que a gente deve, né? Voltar aí a nossa cacholinha para estudar a tabuada, se tiver dificuldade, né? A dificuldade na tabuada, de multiplicação e de divisão. Viu? Então, vamos lá. No item dois, da mesma página, 142, né? Diz assim. Observe como representamos com uma fração a quantidade de figuras, pintadas e completas. Nós temos aqui um quadradinho, né? Um retângulozinho. E esse retângulozinho está dividido em quantas partes? Três, quatro, cinco. Em cinco partes. Aí, diz assim. Cinco quintos. Se lê a fração, viu? Cinco quintos representam inteiro, uma unidade. Sim ou não? Então, se eu for lembrar que aí, né? Que o numerador, ele é múltiplo quando do seu denominador. Ele é múltiplo, no caso. Ele pode ser divisível pelo seu denominador. Aí, diz assim. Cinco quintos representam inteiro, uma unidade. Sim ou não? Sim, né? Cinco quintos representam essa unidade todinha aqui, ó. Cinco quintos. Cinco quintos. Então, cinco quintos representa uma unidade composta de cinco partes iguais. Quinze quintos. Poderia representar três unidades? Sim, né? Então, olha. Não tem, mas eu vou utilizar como exemplo aí. Ok? Então, olha. Eu vou colocar aqui mais uma unidade dividida em cinco partes iguais. Então, já ficaria o quê aqui? Quinze quintos. Quinze quintos representaria três inteiros ou três unidades, né? Olha, eu tenho quinze onde representada por quê? Por cinco partes iguais em cada retângulozinho desse aqui. Então, quinze quintos representam três inteiros ou três unidades? Sim. Olha, quinze dividido por cinco dá igual o quê? A três. Três vezes cinco, quinze. Ou, você pode botar aqui, olha. Três vezes cinco, quinze. Então, quinze quintos representam três inteiros ou três unidades. Mas, entenderam? É bem fácil. É só você perceber, né? A fração aparente, né? É você perceber a questão quando o seu numerador é um múltiplo do seu denominador, né? Quando você pode multiplicar ou dividir, né? No caso aí, ele pode ser múltiplo. Aí você faz a continha, né? E você percebe que ela fecha. A conta é inteira, ok? Não sobra resto. Lembrando disso, ok? E aí, nós temos... Vamos passar aqui para a página 143. A questão quatro. Eu vou responder o primeiro, o item A. E vocês aí, com a ajuda do seu monitor, né? E com a explicação, vocês desenvolva o item B, o item C, D, E e o item F, ok? Vamos aqui para finalizar a nossa aula sobre fração aparente. Em cada fração aparente, né? Divida o numerador pelo denominador e descubra o número natural que ele representa. Aí nós temos aí o item A. Vou trocar aqui. Nós temos aqui o item A. 12, quarto, né? Então, se está pedindo para dividir o numerador pelo denominador, né? A gente vai fazer o que aqui? Lembrar lá da nossa continha, né? 12 dividido por 4. Então, olha, 3 vezes 4, 12, né? Então, qual é o número natural que a gente descobriu? O 3. Então, como é que você vai fazer? Você vai botar o quê aqui na frente? Então, é 12 dividido por 4 é igual a 3. Vamos fazer mais um item. O item B, para entrar aí na caixolinha de vocês. É 21 dividido por 3. Bem fácil, né? Então, vamos fazer lá a continha, a divisão. 21 dividido por 3. Dá quanto aqui? 3 vezes 7, 21. 21 menos 21, nada. Então, vai ser como aqui? 21 dividido por 3. Qual é o número natural que ela representa? O número 7. E assim você vai fazer sucessivamente com o item C, com o item D, com o item E, com o item F, ok? Então, fração aparente é quando o seu numerador é múltiplo do seu denominador, né? E aí a gente deve lembrar da multiplicação e da divisão, ok? Então, um forte beijo, um forte abraço. Dúvidas, né? Vocês podem estar aí retirando com... Retirando não. Vocês podem estar aí consultando os seus monitores, os seus professores, né? Para dar uma ideia reforçada. E vocês podem também estar fazendo o quê? Dando aquela pausa no vídeo e retornando à explicação que eu acabei de fazer, ok? Espero que vocês tenham compreendido, né? A questão da fração aparente. Na próxima aula de matemática nós teremos a fração equivalentes, né? Nós estamos no assunto sobre fração, né? É prestar atenção, ok? Até a nossa próxima aula. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto